Mi pra vocês, tá subindo aqui, isso não é engraçado Ó, ó, vou filmar Olha só, olha só a coisa linda Vai Chico Vai Vai Chico Vai Vai Chico Vai Chico Ai Chico O que é que é minha filha? Ah, Chica, o pau para com isso! Ó, quer saber? Se você tá se comportando assim... Vem cá! Agora você fica aí! Fica aí!